E claro, saudar muito especialmente a ministra Simone, pedir uma salva de palmas a ela. Uma amiga também muito querida, de muitos anos. Nós fizemos muitos debates juntos pelo Brasil. Claro que nós temos 99% de concordância. Às vezes a gente tem 1% que não concorda, mas passou o momento de a gente colocar divergências na frente. É hora de unir o Brasil. E unir o Brasil na direção que nós definimos juntos nas urnas. E unir o Brasil significa chamar todo mundo. Chamar todo mundo, as autoridades, o movimento social, a luta social, o povo em geral. Eu inovei, chamei até o incrível Hulk, o homem de ferro, o homem de aranha, a Capitão América. Está todo mundo convocado para enfrentar o fascismo, para enfrentar a extrema direita. O incrível Hulk era verde, mas o meu é vermelho, como sempre foi. É o incrível Hulk mais forte ainda.